Fora da caridade não há salvação. O necessário para salvar-se. Parábola do Bom Samaritano E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e estando todas as nações reunidas diante dele, apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, e os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei, aos que estiverem à sua direita, Vinde, benditos de meu pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome, e destes-me de comer, tive sede, e destes-me de beber, era estrangeiro, e me hospedastes, estava nu, e me vestistes, estive na prisão, e fostes ver-me. Então os justos lhe responderão, dizendo, Senhor, quando te vimos com fome, e te demos de comer, ou com sede, e te demos de beber, e quando te vimos estrangeiro, e te hospedamos, ou nu, e te vestimos, e quando te vimos enfermo, ou na prisão, e te fomos ver? E respondendo, o rei lhes dirá, Em verdade vos digo, que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim fizestes. Então dirá também, aos que estiverem à sua esquerda, Apartai-vos de mim, malditos para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome, e não me destes de comer, tive sede, e não me destes de beber, sendo estrangeiro, não me recolhestes, estando nu, não me vestistes, e enfermo, e na prisão, não me visitastes. Então eles também responderão, dizendo, Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo, Em verdade vos digo, que quando a um destes pequeninos não o fizestes, não o fizestes a mim. E irão esses para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Mateus, capítulo 25, versículos 31 a 46. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o, e dizendo, Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse, Que está escrito na lei? Como lês? E respondendo, disse ele, Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe Jesus, Respondeste bem, fazes isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus, E quem é o meu próximo? E respondendo Jesus, disse, Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu na mão dos salteadores, os quais o despojaram, e espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. Ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. E de igual modo, também um levita, chegando àquele lugar, e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele, e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão, e aproximando-lhe, atou-lhe as feridas, deitando-lhe azeite e vinho. E pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem, e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou dois dinheiros, e deu-os ao hospedeiro, e disse-lhe, Cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes três, te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E o doutor da lei disse, O que usou de misericórdia para com ele? Disse, pois, Jesus, Vai e faze da mesma maneira. Lucas, capítulo 10, versículos 25 a 37. Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, ou seja, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Em todos os ensinamentos, Jesus nos mostra essas virtudes como sendo o caminho da felicidade eterna, bem-aventurados, diz ele, os pobres de espírito, isto é, os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que são puros de coração, bem-aventurados os que são brandos e pacificadores, bem-aventurados os que são misericordiosos. Amai vosso próximo como a vós mesmos, fazei aos outros o que querereis que os outros vos fizessem. Amai os vossos inimigos, perdoai as ofensas se quiser de ser perdoados, fazei o bem sem ostentação, julgai a vós mesmos em vez de julgar os outros. Humildade e caridade, eis o que não cessa de recomendar e do que dá ele mesmo o exemplo. Orgulho e egoísmo, eis o que não cansa de combater. Jesus, porém, fez mais do que recomendar a caridade como salvação. Ele a coloca em termos bastante claros como a condição única da felicidade futura. No quadro que Jesus nos apresenta do último julgamento, narrado por Mateus, é necessário, como em muitas outras coisas que ele ensinou, separar o que faz parte da figuração e alegoria. Há homens como os quais ele falava, ainda incapazes de compreenderem as coisas puramente espirituais. Ele deveria apresentar imagens materiais chocantes, capazes de sensibilizá-los. Estas imagens, para que pudessem ser aceitas, deveriam mesmo não se distanciarem muito das ideias comuns, quanto à forma, reservando-se sempre para o futuro a verdadeira significação de suas palavras e dos pontos que, na época, ele não poderia explicar de modo claro e direto. Mas, ao lado da parte acessória e figurada do quadro do juízo final, há uma ideia dominante, a da felicidade que espera o justo e da infelicidade reservada ao mal. No julgamento supremo, quais são os considerandos da sentença? Sobre o que se baseiam as indagações? Pergunta-se se foram cumpridas estas ou aquelas práticas exteriores. Não, somente se pergunta uma coisa, a caridade praticada, e em decorrência se pronuncia dizendo, vós que assististeis a vossos irmãos, passai à direita, e vós que fostes indiferentes com vossos irmãos, passai à esquerda. Informa-se, por acaso, sobre a não aceitação de novos princípios ou ideias da fé? Faz alguma diferença entre aqueles que creem de um modo e os que creem de outro modo? Não, pois Jesus coloca o samaritano, que era considerado como quem se punha contra o culto exterior, mas que praticava o amor ao próximo, acima daquele que, cheio de formalidades, faltava com a caridade. Jesus não faz da caridade, portanto, apenas uma das condições de salvação, mas a coloca como a condição única. Se outras condições houvesse para cumprir, ele as teria anunciado. Se ele coloca a caridade no primeiro lugar entre as virtudes, é porque ela já contém todas as demais virtudes, a humildade, a brandura, a benevolência, a indulgência, a justiça e porque a caridade é a total negação do orgulho e do egoísmo. e do egoísmo.